Gente, eu sou a Roberta e essa é a XXXXXP 2018 Vocês achariam que não ia ter testes para esse ano? Chegamos, estamos no Zig Zag infinito Quem que somos nós? Nós estamos no Zig Zag infinito Nós estamos aqui, ó Nós estamos indo para dar nossas credenciais Qual é a sua gravidade do dia? Quase que eu fui, quase que eu caí E você? Eu fiz a minha volta, eu fiz o devido mais seis anos depois Estamos aqui no Zig Zag infinito, vamos conseguir pegar o ingresso e a gente conseguir entrar Já fica a dica para você aí, ó Cuidado com isso aqui Para você não cair, igual eu cair aqui, ó Chutei isso aqui, quase que eu voei de cara Por que nós não entramos? Porque nós estamos na filha Gente, olha o tamanho da fila Na verdade você só está vendo a muvuca de pessoa É, é É porque na verdade a muvuca de pessoa que é a fila toda Nós estamos aqui esperando Chegamos cedo Ano passado a gente chegou e já estava rolando a procissão para entrar Mas esse ano a gente está esperando Nós e a mala que está ali Olha o caos que o Erico Buenco está causando com a cidade de São Paulo Olha o caos, olha o caos Erico Buenco Tava, toma, 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 toma Tava, toma, 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 toma Sejam um ano e duas, três, dois, um batalha apocalíptica de entrar neste evento. A gente vai tentar mostrar algumas coisas para vocês, mas a gente vai ser bem sincero. Nossa missão hoje é morar na Artur Sally. A gente vai tentar sair daqui com o máximo de papel assinado possível. Nós já viemos em vários eventos, nós já fizemos várias coisas. Nós já fomos em stands, nós já fomos em painéis. E a nossa missão é sair daqui com os autografados. Principalmente porque as pessoas que a gente ama e admira muito, tipo o Romita Junior e tipo o David Lloyd, vamos estar aqui. Então, nós estamos com a mala gigante. Nós pretendemos sair daqui com 200 toneladas de papel assinados. Eu estou vendo ali atrás do stand do Sr. Tom Lumeu, um senhorzinho de moletom verde, muito simpático, que está atendendo todo mundo. Ele é um dos responsáveis pela morte e pelo retorno do Superman. E esse aqui é um dos primeiros quadrinhos que eu comprei. Eu devia ter, sei lá, 10 ou 9 anos. Sempre tinha o senhorzinho na feira que vendia os quadrinhos antigos. Esse daqui foi um dos primeiros que eu catei. E assim, eu catei só porque tinha o Superman robô aqui dentro. Eu achei muito maneiro isso. Eu não fazia ideia da história que fazia parte de outra coisa e tal. E depois de tanto tempo eu aprendi mais sobre desenhistas, sobre a indústria do quadrinho toda. E hoje eu tenho a oportunidade de conseguir um autógrafo nessa revistinha, que nesse formatinho que está guardadinho, amarelado, é muito bom, é emocionante. E hoje eu tenho a oportunidade de conseguir um autógrafo nessa revistinha. E hoje eu tenho a oportunidade de conseguir um autógrafo nessa revistinha. E hoje eu tenho a oportunidade de conseguir um autógrafo nessa revistinha. E hoje eu tenho a oportunidade de conseguir um autógrafo nessa revistinha. E hoje eu tenho a oportunidade de conseguir o auto no SUS. E hoje eu tenho a oportunidade de conseguir um autógrafo nessa revistinha. Se inscreva no canal 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 E aqui a gente tem uma bola Assinada pelo Stanley Sensacional A oportunidade de estar perto de uma coisa dessas E aí 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 E aí